Olá pessoal, tudo certo? Hoje vamos falar como criar um grupo. Eu tenho vários grupos aqui que eu participo, mas eu queria criar um. Vamos aqui em grupos. Criar grupo. Aqui o meu Facebook está em inglês para eu poder manter o meu inglês e tal. Mas aqui, criar grupo. Nome do grupo. Conteudo animal.com.br Você pode vir aqui e adicionar quantas pessoas você quiser. Você pode escolher se é privado, se é público. Aqui apenas membros podem... Eu vou lá e coloco as pessoas. Aqui, apesar de ser privado, as pessoas podem... Não tem diferença aqui. Aqui só menos podem ver quem está aí, o que eles... Mesma coisa. Bom, vamos falar assim... Mesmo sendo privado, ele pode deixar... Não, a gente é... É feito para teste, então... Aqui eu vou lá pin, ou seja, vai aparecer nos meus grupos. E criar. Pronto. Você pode vir aqui... Personalizar. Vamos aqui. Colocar... Uma fotinha, né? Uma fotinha, né? Porque aí o nosso objetivo principal é... Na internet... É divulgar... O meu serviço de hospedagem, né? Aliás, se você está precisando de um... Serviço de hospedagem... Conteúdo animal.com.br Conteúdo animal.com.br Sites. E aqui, salvo. Então tem uma... Mas aqui você pode postar. Um post super interessante. Né? Ó, esse foi um conteúdo bem bom. Você pode... Programar... Ah, eu quero que seja... Dia 29. Você vai lá para algum... Evento, alguma coisa assim. Quando você estiver de férias. Ela pode... Convidar amigos. Certo? E é isso. Criando grupos. Então grupos... Da escola. Da faculdade. Do esporte. Do grupo de pedal. Do grupo de montar cavalo. Do grupo de jogatê. Do grupo de natação. Grupo... Aí... É com vocês. Colegas de trabalho. Família. Certo? Então é isso. Grátis. Aqui você pode criar assuntos. Então vamos colocar aqui. Vets. Vamos criar mais um. Cavalos. Então serve para você... Vou aqui... Vamos lá postar alguma coisa. Vamos lá postar alguma coisa. Então... Qual é... O melhor... Cavalo... Do aras. Eu venho aqui e adiciono. Cavalo... Então facilita para as pessoas que querem... Só falar de um tema. Só... Um grupo um pouco mais... Abrangente. Então... Assim eles... Elas podem vir aqui ó... Popular Topics. Então aqui vai mostrar só os tópicos... Que tem tags de cavalo. Certo? É isso. Criar um pouquinho de manutenção... E... Organização de grupos... E é isso. Valeu. Há dúvidas nos comentários... Porque só as dúvidas nos comentários... Podem virar vídeo. Muitos viram. Está naquele momento que eu estou sem... Uma inspiração... O pessoal comenta nos vídeos... Me... Vamos dizer assim... Me inspiram a fazer novos vídeos. Certo? Aqui ó... Se inscreve aqui no canal à direita. Aqui todas as nossas redes sociais aqui embaixo. É tudo conteúdo animal. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau.